Guiné-Bissau, Nacional Tia Não conseguimos manhã, não conseguimos vici Juntos, só vitória Juntos, nada mais só Juntos, só não ganho Ali homens garante com minhas garante Que torna a pena mais Pagando o cantar Só vitória Ali jovens Na toca tampa, que a senhora é competida Juntos, marca gol, apuramentos Da já confirmado Aposta 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 Música 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 Música